Mãe, 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 Olá, Mãe, Ita roto, vacilo, 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 ouvi-me, já não vi. Olá, reunião em ano completo, Fátima Tássia Soares Vicente, agora reunião de 17 anos, escola e escola CAFA de Maliana. A simona vacina Pfizer, a dose ida no doze da rua. A vacina Pfizer segura a saúde e aumenta a imunidade onde contra a soro variante vírus COVID-19. A colega estudante Sira, na cidade de Lisíva, se dá o simo vacina Pfizer, ela é recada a posto de vacinação onde instala a escola e a facilidade de saúde onde simo vacina Pfizer. A beleza rei, mais a lei simo vacina Pfizer, também tem o futuro na saúde. Mãe, Mãe, Estudante Sira, na cidade de Lisíva, se dá o simo vacina Pfizer e a escola. O que é isso, a gente precisa de ajuda, não facilita a gente, pode assegurar, não assina carta de consentimento, com a informação de nós, pode a gente, pode ser vacina Pfizer e a idade na escola. A saia taxa de vacinação e a nível da escola, a Nessan contribui, barra para a transmissão variante moras COVID-19. Vai, 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 ita rodoa sinal.